E o feriado foi de operação para a Polícia Militar Rodoviária. Um veículo foi abordado, três ocupantes foram presos. A história começa em Aquiraz, no Ceará, e termina com o veículo novinho recuperado em Valadares. A Alessandra Garcia fala pra gente o que aconteceu. Boa noite, Alessandra. Ei, Tomás, boa noite pra você, pra todo mundo que está conosco aqui nessa edição do MG Record. Então, Tomás, essa ocorrência foi por volta de meio-dia de hoje, foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária, no quilômetro 174 da MGC 259, no perímetro urbano aqui da cidade de Governador Valadares. Conforme você bem disse, havia três pessoas nesse veículo. Durante a abordagem, o motorista disse para os policiais que o carro havia sido alugado por oito dias e que eles estariam vindo da cidade de Aquiraz, no Ceará, onde curtia, lá com essas pessoas, um famoso parque aquático que tem naquele estado. A polícia, então, percebeu que tinha alguma coisa estranha ali naquela história e identificou que no sistema constava uma alerta de furto desse veículo emitido pela Polícia Civil do estado do Ceará. A polícia descobriu ainda que esse homem teria envolvimento com crime organizado, roubos de veículos em estados do Nordeste, tendo sido, inclusive, já preso por assalto e roubo no Ceará. O motorista, então, foi encaminhado à Delegacia de Governador Valadares. Tomás, é contigo.